Lançada a campanha para atualizar a caderneta infantil. A meta é vacinar mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos que não estão com a caderneta em dia. A vacinação será entre os dias 24 e 30 de agosto. Economia brasileira registra crescimento no mês de junho. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Assunção, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a voto do Paraguai ao Mercosul. Programa do Ministério da Educação incentiva na escola a participação de jovens em campeonatos de atletismo. Mais agilidade e segurança. Correios vão digitalizar informações e facilitar a entrega de correspondências. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa no sábado, dia 24, a campanha para que os pais ou responsáveis por menores de 5 anos atualizem a caderneta de vacinação das crianças. O dia de maior mobilização, chamado Dia D, dá início à campanha, que vai até o dia 30 de agosto. O Ministério da Saúde quer ver os cartões de imunização de crianças de até 5 anos preenchidos com a indicação de todas as vacinas do calendário básico infantil. Assim como na carteira do Luan Pedro, de 1 ano e 6 meses. A mãe dele não vacila, quer ver o filho saudável. É bom porque previne todas as doenças, né? Previne as doenças desde a mais forte à a mais fraca, né? Até a paralisia infantil também previne, então você tem que sempre estar com as vacinas em dias para as crianças, para que não aconteça algo pior com o seu filho e depois não tenha mais nem jeito, né? No mesmo posto de saúde em Brasília, é unânime a opinião de que o melhor é prevenir. Garantir que ele tenha uma saúde, possa crescer forte, tenha uma vida bem longa. A criança saudável, ela tem mais chances de se desenvolver, de crescer, né? E o acompanhamento dos pais é importante também, estarem atentos às datas das vacinas. Para que todas as crianças brasileiras estejam imunizadas, o Ministério da Saúde vai realizar, entre os dias 24 e 30 deste mês, a campanha chamada Vacinação em Dia. A meta é imunizar, em todo o país, aproximadamente 14 milhões e 400 mil crianças. E a convocação dos pais e responsáveis vai ser feita em emissoras de rádio e TV e pela internet. Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. O Ministério vai repassar 18 milhões e 600 milhões de reais a estados e municípios para treinamento, mobilização e supervisão da campanha. Em todo o Brasil, mais de 350 mil profissionais de saúde vão estar envolvidos na atividade. E o dia D da mobilização da campanha vai ocorrer no sábado, 24 de agosto. Mesmo sem a caderneta de vacinação, as crianças devem ser levadas a um dos 35 mil postos de saúde. Lá, os profissionais vão investigar quais são as vacinas que ainda faltam. O ideal é o pai e a mãe levar a criança junto com a caderneta. Se não tiver a caderneta, leva a criança. Porque lá no posto de saúde pode ter algum registro de quando recebeu a vacina. Ou mesmo se não tiver registro, tem uma regra muito clara do Ministério da Saúde que os profissionais de saúde seguem, que é como atualizar as vacinas de acordo com a faixa etária de uma criança que não tem a sua caderneta. De acordo com o Ministério da Saúde, a realização da segunda campanha de atualização de vacinas foi possível graças à produção nacional de 90% das vacinas oferecidas ao público infantil para 18 tipos de doenças. Só é possível oferecer esse calendário tão amplo, oferecer todos os tipos de vacinas das clínicas privadas, oferecer no SUS, exatamente porque nós produzimos a grande maioria delas aqui no Brasil. Durante a campanha Vacinação em Dia do Ministério da Saúde, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, moradoras das regiões Norte e Nordeste ou de municípios considerados prioritários dentro do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, vão receber a superdose da vitamina A. Essa é uma suplementação da vitamina A, porque vários estudos comprovam, quando você usa essa megadose, reduz o risco de mortalidade infantil, reduz infecções como diarreia e com isso a criança pode viver melhor e crescer e se desenvolver melhor também. A Receita Federal creditou hoje as restituições do Imposto de Renda para quase 1 milhão e 200 mil contribuintes, totalizando 1 bilhão e 400 milhões de reais. Neste lote foram liberadas também declarações de anos anteriores, que estavam retidas na malha fina desde 2008. Para mais informações, basta acessar o site da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita Federal também tem um aplicativo em smartphones que facilita a consulta. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou em assunção no Paraguai da posse do novo presidente paraguaio Horácio Cártes. Além dela, outros quatro líderes sul-americanos estiveram na cerimônia. Cristina Kirchner da Argentina, Sebastião Pinheira do Chile, Olanta Humala do Peru e José Mujica do Uruguai. O Paraguai tem mais de 6 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 41 bilhões e meio de dólares. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao aeroporto Silvio Petirossi em Assunção na noite de quarta-feira e seguiu para a casa do presidente eleito do Paraguai, Horácio Cártes. Na reunião, Cártes afirmou que irá ao próximo encontro da União de Nações Sul-americanas, a Unasul, que acontece no dia 30 deste mês em Paramaribo, no Suriname. O Paraguai estava suspenso da Unasul e do Mercosul desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado. Acredito que a presença do presidente Horácio à frente do governo paraguaio vai propiciar que as nossas relações dêem um salto qualitativo. Outro assunto debatido no encontro foi a volta do Paraguai ao Mercosul. Eu acho que para o Mercosul a vinda do Paraguai é muito importante. E também acredito que para o Paraguai também é muito importante a volta ao Mercosul. Só para dar um exemplo, o fundo chamado Focen, que tem recursos e que fundamentalmente privilegia os países mais precisam, emprestou para o Paraguai 550 milhões de dólares para construir a linha que assegura a absorção pelo Paraguai da energia elétrica de Itaipu. Veja você que isso é algo muito importante. Sem isso, haveria dificuldades de estruturar o financiamento. E hoje o Mercosul conta com fundos bastante significativos para esses projetos de integração da estrutura, não só a estrutura elétrica do continente sul, como também a estrutura logística. A decisão sobre o retorno do Paraguai ao Mercosul só vai ser tomada nos próximos meses, segundo o presidente paraguaio Horácio Cartes. Mas Cartes já afirmou que o Paraguai vai voltar ao Mercosul. Isso porque o país faz parte do bloco desde a criação do Mercosul, em 1991. Horácio Cartes voltou a defender no discurso de posse que o Paraguai deve se reintegrar a todos os órgãos sul-americanos. Ele vai ficar à frente do governo até 2018, sem a possibilidade de um segundo mandato. No discurso da nação, Horácio Cartes defendeu a democracia e afirmou que vai combater a pobreza, criar empregos e promover a inclusão de toda a população paraguaia. E dados divulgados hoje pelo Banco Central apontam retomada do crescimento econômico brasileiro. Em junho, o índice de atividade econômica registrou crescimento de 1,13% na comparação com o mês de maio. O segundo trimestre também registrou alta de 0,89% em relação aos três primeiros meses do ano. O índice de atividade econômica do Banco Central é elaborado mensalmente e é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. O IBGE divulga os dados sobre o PIB do segundo trimestre, no próximo dia 30. 64 milhões de reais vão ser investidos na compra de equipamentos e veículos para modernizar as centrais que recebem produtos da agricultura familiar. A repórter Isabela Zevedo traz para a gente os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cada projeto tem um valor máximo, pode ter um valor máximo de 9 milhões de reais. E sobre esse assunto eu converso agora com Michele Lessa, representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretora, a quem se destina esse edital? Boa noite. Boa noite. Aos estados da região norte e nordeste, que tem a maior situação de insegurança alimentar e nutricional no país. E tem algum tipo de máquina específico? São máquinas grandes? Que tipo de máquinas podem ser compradas com o valor desse edital? Olha, as máquinas são todas aquelas que podem apoiar as centrais de recebimento dos produtos da agricultura familiar para ser entregue nas escolas, na rede sócio-assistencial. Que tipo de máquinas? Tanto freezer, geladeira, industrial, pallets e principalmente, que a maior demanda, caminhões, refrigerados e barcos, no caso, na região norte. A gente sabe que o programa de aquisição de alimentos compra alimentos da agricultura familiar e distribui nessa rede credenciada. Então, é para a logística, é isso? É para facilitar a logística da entrega desses alimentos? Exatamente. Esses editais vão apoiar os centros de recebimento, que são espaços na prefeitura que recebem esses alimentos dos agricultores familiares, organizam e redistribuem para a rede atendida. E como participar desse edital? Basta o governo estadual encaminhar a proposta para o MDS. E tem algum requisito específico na proposta? Tem que apresentar algo específico? O importante é que o Estado esteja aderido ao sistema de segurança alimentar e nutricional, no caso, todos os Estados estão, e façam parte do programa de aquisição de alimentos. Fala um pouquinho, diretora, sobre a importância desse programa para a agricultura familiar e também para quem recebe os alimentos, não é isso? É, o programa de aquisição de alimentos, ele tanto fortalece o agricultor familiar, quanto o seu produto alimenta crianças, idosos, das instituições, da rede sócio-assistencial, abrigos, da rede de educação também, escolas e da rede de saúde. Ou seja, ganha todo mundo, ganha as duas partes? Sim, as duas partes, com alimentos mais saudáveis, mais frescos e provenientes da agricultura familiar local. E tem alguma contrapartida? Sim, os Estados podem ofertar uma pequena contrapartida de 5% a 10%. Para fortalecer, inclusive, o edital e que eles comprometam a executar esse programa, né? Sim, inclusive os critérios para a decisão dos municípios a serem, que vão receber, são discutidos no âmbito intersetorial no governo estadual. Perfeito. Diretora, muito obrigada pela entrevista, lembrando que a inscrição pode ser feita até o dia 6 de setembro. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. E as instituições de educação superior têm até amanhã, 16 de agosto, para inscrever os alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Criado em 2004, o ENAD tem o objetivo de avaliar o rendimento dos alunos nos cursos de graduação. Este ano, as provas vão ser aplicadas no dia 24 de novembro. As inscrições devem ser feitas pelo portal do INEP. Incentivar o esporte desde cedo dentro do ambiente escolar. Um projeto para formar uma geração de campeões, como a da atleta Esther dos Santos. Esther tem 13 anos e pratica atletismo há mais ou menos um ano. Ela conta que tudo começou como brincadeira, correndo no meio da rua mesmo. Era diversão mesmo. Eu nunca imaginei assim, eu estar assim, tão para frente. Esther se classificou para a etapa nacional dos jogos escolares do programa Atleta na Escola, do Ministério da Educação, nas modalidades Corrida de 75 metros e Salto em Distância. Eu acho muito bom minha velocidade e também meu salto, que eu possa trazer uma medalha, né? O treinador aposta no talento da jovem atleta. A primeira vez que vi ela fazer uma corrida, eu percebi que ela tinha uma predominância para fazer provas de velocidade, provas de salto. É uma atleta muito valente. Eu acredito muito no potencial da Esther. O programa Atleta na Escola é uma ação do MEC em parceria com os Ministérios da Defesa e do Esporte. A meta é incentivar na escola a participação de jovens em campeonatos de atletismo. E quem sabe descobrir os talentos que vão representar o Brasil no futuro. No momento em que você amplia a participação do esporte na escola, você, na verdade, está permitindo que mais pessoas passem a fazer esporte na escola. Você está democratizando o acesso do esporte na escola. Então, isso já de imediato já trata dessa questão. E o que precisa é ganhar em escala. Quer dizer, se a gente já ampliou o que tinha, o ano que vem vai continuar ampliando. Porque esse ano é só atletismo, mas ano que vem o judô, o vôlei e modalidades paralímpicas vão estar entrando. Então, o volume de pessoas que vão participar é muito melhor. Das quase 23 mil escolas que aderiram ao programa e participaram das etapas municipais e regionais dos campeonatos de atletismo, cerca de 16 mil já enviaram seus resultados para o Ministério da Educação. As competições estão na fase estadual. A fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude será de 5 a 14 de setembro em Natal, no Rio Grande do Norte. A ideia é que cada estado brasileiro tenha um centro esportivo para que os garotos e garotas que se destacaram na fase estadual possam se desenvolver nesses centros. Isso vai acontecer a partir de março de 2014. Para mais informações sobre o Atleta Escola, basta acessar o site do programa. E os incentivos para o esporte de alto rendimento no Brasil estão em debate no programa Cenas do Brasil desta noite. O programa Bolsa Atleta Pódio do governo federal foi lançado com a meta de colocar o Brasil entre os 10 primeiros em medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016 e entre os 5 melhores nos Jogos Paralímpicos. Nos treinamentos a gente precisa ter um material adequado, uma suplementação, acompanhamento médico, nutricional e tudo. E isso gera gastos, né? E esse apoio que a gente vai ter vai ser essencial para a nossa performance em 2016. As políticas voltadas para o esporte de alto rendimento estão em debate nos Cenas do Brasil. É ao vivo daqui a pouco, às 8h30 da noite. Quatro lideranças do movimento LGBT, três indígenas e um quilombola, foram incluídos no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. E quem vai explicar para a gente como funciona esse programa é a repórter Daniela Almeida. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o defensor que se sentir em situação de risco ou de vulnerabilidade pode apresentar um pedido de proteção para entrar no sistema de proteção para a coordenação estadual do programa. Ou, caso o Estado não esteja conveniado, esse pedido vai seguir para a coordenação geral em Brasília. Quem vai explicar para a gente como são esses atendimentos e monitoramento também vai ser a Luciana Garcia da Secretaria de Direitos Humanos. Luciana, que situações tem a garantia de proteção pelo Estado? O defensor de direitos humanos pode pedir proteção ao programa nas situações de ameaça à sua integridade física ou psicológica e também em situações de que haja uma campanha difamatória contra a sua atuação como liderança de determinada comunidade. Agora, como funciona essa proteção? A pessoa tem que mudar de Estado? Tem que mudar o nome? Não, a situação da proteção ao defensor de direitos humanos é uma situação bastante peculiar. Ele dificilmente sai do seu local de atuação. A proteção se dá, pode acontecer com escolta policial em situações excepcionais, mas, sobretudo, com uma atuação articulada entre órgãos de segurança pública do sistema de justiça e órgãos que também possam trabalhar pela situação de estabilização dos direitos daquela comunidade. Atualmente, quantas pessoas estão sob essa proteção do programa? Nós temos hoje 404 lideranças, defensores e defensoras de direitos humanos incluídos no programa do Brasil inteiro. Agora, é a primeira vez que lideranças LGBT, quilombolas, são atendidas pelo programa? Não, não é a primeira vez. De lideranças da comunidade LGBT, nós temos atualmente seis pessoas incluídas no programa, duas já estavam no programa e quatro foram incluídas agora no mês de julho. E lideranças quilombolas e indígenas nós temos desde a criação do programa há oito anos. A maioria dessas pessoas estão envolvidas em conflitos fundiários? Exatamente. As lideranças indígenas e quilombolas são lideranças que têm a sua atuação ameaçada em função da luta pela terra, da luta pelo território. E as violações mais comuns? As violações mais comuns são violação à integridade física e psicológica e, sobretudo, atuação contra aquela liderança. Muito obrigada pela entrevista. Bom, mais informações sobre o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos, você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações. Uma forma mais simples e rápida de enviar correspondências. Os correios vão digitalizar informações e facilitar a entrega do material. O primeiro centro de correio digital foi inaugurado hoje em Brasília. A partir de agora, vai ficar mais eficiente a entrega pelos correios de correspondências, como multas de trânsito e a carta SUS, enviada pelo Ministério da Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde. É que a empresa brasileira de correios e telégrafos inaugurou o centro de digitalização e produção de objetos postais. Esse centro foi formatado para atender os órgãos públicos, principalmente da área da justiça, do trânsito, da saúde e quaisquer outros que, porventura, têm interesse em uma remessa de grandes quantidades ao cidadão. Funciona assim. Após receber os documentos, os dados são enviados para essa impressora, que tem capacidade de imprimir 135 páginas por minuto. Nós temos duas máquinas funcionando agora, mas a capacidade do centro é de oito máquinas, ou seja, mais de 10 milhões de objetos por mês. A última parte do processo passa por essa máquina. Ela dobra e cola a correspondência. Aqui, a carta entra assim e sai assim, pronta para ser entregue. Cada máquina dessa tem capacidade para envelopar 25 mil cartas por hora. O cidadão vai ser beneficiado porque as informações que ele vai receber dos órgãos públicos chegarão a ele com mais rapidez. Ainda este ano, vão ser instaladas duas unidades do centro de digitalização, uma em Florianópolis, Santa Catarina e outra em São Paulo. No ano que vem, serão implantados os centros de Belém, no Pará, Salvador, na Bahia e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quase 4 mil produtores de 70 municípios vão receber capacitação técnica dentro do projeto Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural, que faz parte do plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Bem, este projeto também vai destinar, além da capacitação, vai destinar recursos para esses produtores rurais. A ideia é reduzir as emissões de carbono e recuperar e proteger florestas em área rural, na Amazônia e na Mata Atlântica. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Renato de Oliveira Brito, do Ministério da Agricultura. Bem, secretário, como é que vai ser desenvolvido esse projeto? Como é que vão ser destinados esses recursos e que tipo de capacitação esses produtores vão receber? Boa noite. Boa noite. O produtor, basicamente, esse projeto vai contemplar o produtor ter condições de fazer um plano de gestão da sua propriedade, ter assistência técnica e a capacitação, tanto por parte do produtor, como de técnicos nos estados. Secretário, foram escolhidos 70 municípios em 7 estados. Qual foi o critério de seleção? Bem, esses 7 estados foram escolhidos dentro dos biomas, Mata Atlântica e Amazônia, e a característica que prevaleceu foi terem uma diversidade entre esses estados. Então, se a gente for comparar Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Rondônia e Mato Grosso, são realidades bem distintas, mas que conseguem dar um retrato do tipo de diversidade que o Brasil possui em termos de recursos naturais. O agricultor, o produtor, enfim, que tem interesse em participar do projeto, o que é que ele deve fazer? Bem, nós estamos em agosto, a partir de agora até fevereiro, vão ser publicadas as chamadas públicas nos estados. Já existe toda uma movimentação por parte das superintendências federais de agricultura nos estados e as secretarias estaduais de agricultura, para que possa fazer essa mobilização e divulgação dessas chamadas. E a partir disso, o produtor vai ter acesso aos critérios para se inscrever no projeto. Então, agradeço a entrevista a Renato de Oliveira Brito, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E outras informações sobre agricultura sustentável estão na internet, na página www.agricultura.gov.br. Renata. Obrigado, Carandina, pelas informações. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.